O balanço do dia de hoje? Até agora muito produtivo, mais uma vez, é um gosto muito grande, neste caso, no distrito de Santarém, poder palmilhar todos os conselhos deste distrito, poder falar com as pessoas, poder falar com as instituições, poder falar com os autarcas, também assistir a uma nova dinâmica do partido, tivemos a ocasião hoje já de inaugurar duas novas sedes, portanto, locais de trabalho do Partido Social Democrata, em Ourém e agora aqui em Torres Novas, e ao almoço tivemos um encontro com a indústria hoteleira do Conselho de Ourém, em particular em Fátima, como sabemos é um destino turístico com um elevado potencial e uma elevada capacidade, e tivemos já reuniões de trabalho na Câmara de Alcanena, nos bombeiros municipais de Alcanena, agora aqui neste contacto, visando aquilo que no sentido de Portugal nós procuramos, que é conhecer melhor a realidade cotidiana das pessoas, das instituições, para podermos, a partir daí, construir melhores políticas, políticas que sirvam efetivamente o interesse das pessoas. Um dado que tem passado de uma forma transversal em todos os concelhos por onde já andámos, é a falta de médicos de família, mais um território em que nós verificamos que uma percentagem muito, muito elevada, num dos concelhos cerca de 60% dos utentes não tem médico de família, portanto, o Serviço Nacional de Saúde continua a não dar resposta àquilo que é mais básico, que é a saúde familiar, e por ação de um governo que já leva oito anos de exercício de funções, chega a ser anedótico, chega a ser anedótico, ouvir os ministros deste governo, como ouvimos o Ministro da Saúde, o Ministro da Educação, a Ministra da Ciência, queixarem-se de que as políticas precisam de tempo e que precisam de tempo para resolver os problemas. Ora, eles estão lá há oito anos, há mais de duas legislaturas completas, há um tempo correspondente a duas legislaturas completas. Por isso mesmo, queria perguntar em relação a esse tempo, temos o preço mais alto deste ano nos combustíveis, Fernanda Medina diz que está à espera para ver se será um pico temporário para tomar medidas se for necessário. que medidas é que o governo devia tomar se considera que sejam já e que medidas eram essas? Desde a primeira hora que o governo socialista não tem sido sério na gestão do preço dos combustíveis. O governo socialista aumentou logo, mal iniciou funções, em 2016, o ISP. Desde o início comprometeu-se a que as variações de preço tivessem uma compensação, nomeadamente porque na formação do preço dos combustíveis, quando aumenta o valor do produto, aumenta também o valor do imposto e aumenta o IVA sobre estas duas componentes. Portanto, o governo ganha dinheiro e ganha muito dinheiro, entre outras coisas, na parcela de IVA que atua sobre o preço do produto e sobre o preço do imposto que lhe está associado. E, portanto, o senhor ministro sabe muito bem o que é que tem a fazer. O governo tem a descer o ISP em função do nível de receita que está a arrecadar a mais pelo efeito do IVA. É isso que tem de fazer já, uma vez que o governo não quis acolher a nossa proposta feita o ano passado relativamente aos combustíveis e à energia, de, pelo menos transitoriamente, descer o IVA para 6%, uma vez que o governo não teve aceitação, ou o governo não quis dar aceitação a essa proposta, ao menos que sejam sérios, ao menos que façam aquilo que prometeram. É só ter um mecanismo automático, não é preciso estar a inventar sempre portarias e inventar sempre despachos. As pessoas estão a sofrer os efeitos da inflação há muito tempo. A variação do preço dos combustíveis, durante algum tempo, de facto atenuou. Mas agora, são muitas semanas consecutivas, não é preciso esperar mais nada. Não é um pico temporário. Não é preciso esperar mais nada, não é uma questão de ser um pico temporário, é uma questão de ter um mecanismo automático. A partir de determinado valor, o governo tem de compensar os aumentos que decorrem da variação do mercado, tem de compensar aquilo que está a arrecadar a mais em IVA, descendo o ISP. Já se fez isso noutras ocasiões, já se fez isso há um ano atrás, há dois anos atrás, é só ter isso a funcionar de forma automática. O doutor Medina não tem nada que andar a estudar, é não complicar. Tornar automático aquilo que já se mostrou é pelo menos uma possibilidade que o governo tenha à sua disposição. Ficar à espera é adiar e continuar a ter uma receita bastante razoável. Ficar à espera significa, mais uma vez, vontade de castigar as pessoas, as empresas, as instituições, uma vontade de arrecadar primeiro, para depois, passado algum tempo, tentar atenuar. É efetivamente uma política que neste caso não é séria e neste caso também não tem nenhum tipo de sensibilidade. Domingo vai estar na Madeira, ao lado de Miguel Aldoquerque? A seu tempo nós diremos o que faremos ainda, até ao fecho das urnas na Madeira. Na sexta semana estará em Santarém, será até durante esta semana ou será no próprio dia das eleições? Logo vemos. Hugo, há bocadinho ali na sede, na nova sede do PSD, chamou-lhe a atenção o facto de haver uma foto do presidente Marcelo na parede. A nós todos os portugueses chamou a atenção nestes últimos dias uma declaração mais polémica do presidente Marcelo sobre o famoso decote da menina no Canadá. Como é que olha para este tipo de declarações, de reações do presidente, uma semana depois de ele vir com aquela questão de não sei se a cadeira aguenta o peso, uma coisa assim no género? Como é que olha para este tipo de... Eu olho sobretudo para aquilo que interessa à vida das pessoas e creio que é também nisso que o Sr. Presidente da República se tem concentrado. O Sr. Presidente da República falou a propósito precisamente da necessidade de dar resposta a este aumento exponencial dos combustíveis. O Sr. Presidente da República tem instado o Governo a resolver os problemas da habitação. O Sr. Presidente da República tem demonstrado nas suas intervenções que o Serviço Nacional de Saúde e a Educação precisam de uma atenção diferente e é isso que é o fulcro da sua intervenção pública, é aquilo que do meu ponto de vista deve ser realçado e é também aquilo que interessa às pessoas. Eu repito, o Governo tem hoje a abertura na prática do ano escolar com o regresso de milhares e milhares de jovens às escolas e às universidades. Temos cerca de quase 100 mil alunos que não têm pelo menos professor ou uma disciplina. Isto tem-se agravado de ano para ano. Ou seja, o Governo não só não aprende, como cada vez deixa os alunos com mais dificuldade de aprenderem também. Portanto, desse ponto de vista, olhar para as declarações do Sr. Ministro da Educação na esteira do que também já tinha dito o Sr. colega da Saúde e que diz também a Ministra do Ensino Superior e da Ciência de que é preciso tempo para resolver os problemas, é mesmo caso para dizer que isto é um atraso de vida. Este Governo é uma perda de tempo. Mas o que é que o PSD acha que devia ser feito para colocar esses professores mais rapidamente? Olha, desde logo fazer uma antecipação dos problemas que já se sabia que iam ocorrer. Fazer uma planificação de maneira a ter os recursos humanos mais bem distribuídos, de maneira a não criar este obstáculo nos alunos. Mas neste momento já só há mesmo uma solução para isto, que é mudar de Governo. É preciso mudar as políticas, é preciso ser mais ousado, é preciso ser mais diligente e é preciso contemplar menos os problemas. Este Governo contempla os problemas e o Governo que o país precisa é um Governo que execute políticas e resolve os problemas. Muito obrigada. Obrigado.